Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marinho do Aluguel Hoje eu vou dar uma dica para você Se o ventilador está com partida lenta Não está querendo girar? Você não sabe? Vem comigo que eu vou te ensinar Se inscreva no nosso canal E ative o sininho para estar recebendo novos vídeos Olá meus amigos Estou aqui mostrando para vocês Estou com um problema nesse ventilador E ele está com a partida lenta Como vocês podem ver Eu vou estar mostrando para vocês o que é que pode ser Aqui dentro dessa caixinha aqui meus amigos Nós temos aqui uma pecinha Que é o que dá o start No ventilador Que se chama capacitor Ele tem a função de dar a partida No ventilador De teto Muitas pessoas tem esse tipo de problema Acha que as vezes é problema no ventilador e não é Então eu vou estar mostrando para vocês O que é essa pecinha Certo? Eu estou dando partida no ventilador Mas ele Não está Querendo dar partida Ele está lento Como vocês podem ver Então eu vou estar desmontando a caixinha Para vocês verem O que é Essa pecinha Aí está meus amigos Eu desmontei a caixinha Como vocês podem ver A ligação está tudo certo E aqui nós temos a pecinha Que é o capacitor Aqui nós temos um capacitor com três fios Você com certeza deve ter um capacitor desse Aí na sua caixinha Aí na sua caixinha E muitas vezes Dependendo do modelo Do Seu ventilador Ele pode estar Dentro daquela Daquele acabamento no teto Muitas vezes ele acaba ficando lá dentro também Existe essa situação Que ele pode O capacitor pode estar dentro daquele Canopla Vamos dizer assim Ou o acabamento de teto Certo Então É isso Que Muitas vezes você não encontra na caixinha Você vai encontrar No acabamento de teto E que você possa estar fazendo O reparo Ou trocando Esse capacitor O interessante que você Possa pegar o modelo Do seu capacitor Esse aqui Levar até uma Uma loja E comprar esse capacitor Aqui eu tenho um capacitor De três fios O detalhe Que esse capacitor Ele já vem Com a tecla Do ventilador Já vem pronto Como vocês podem ver aqui Certo? Então Você tiver esse tipo de problema Na sua casa Você vai ter que fazer a troca Desse capacitor Tem uma vida útil Então A necessidade de você estar trocando Você não precisa jogar Seu ventilador fora Se ele não estiver dando A partida Com certeza É essa pecinha aqui Que é o capacitor Que a função dele É dar a partida No ventilador De teto Aqui está a ligação Tudo Feita Tudo certinho Já tem um vídeo Já tem um vídeo aí Ensinando Um passo a passo Legal De como você Instalar um ventilador De teto Tá aí Estou deixando essa dica Para vocês Porque Muitas pessoas Que tem um ventilador Que tem um ventilador De teto Acaba tendo Esse tipo de problema E ela não sabe O que fazer Ela acha que Às vezes É um problema No motor Ou que o ventilador Estragou E não é isso Simplesmente É essa pecinha Que Tem a função De dar partida No seu ventilador Aí Certo? Essa dica Que eu deixo Para você Verifica O seu capacitor Faz a troca Que com certeza O seu ventilador Vai ficar funcionando Sem problema algum Aí Beleza? Fica aí Mais essa dica Do Marido Aluguel Para você